Nos momentos tão tristes que eu vivi longe de ti, percebi que o amor verdadeiro só existe um, e pensar que eu ativo em meus braços ia perder, por um caso tão simples banal, por um caso comum. Ser da estrela no céu quando a vejo se entilar, lembro logo o azul tão bonito do seu olhar. Quem me dera se eu pudesse estar, bem juntinho de ti agora, revivendo os momentos felizes que tive outrora. Nos momentos tão tristes que eu vivi longe de ti, percebi que o amor verdadeiro só existe um, e pensar que eu ativo em meus braços e a perdi, por um caso tão simples banal, por um caso comum. Ser da estrela no céu quando a vejo se entilar, lembro logo o azul tão bonito do seu olhar. Quem me dera se eu pudesse estar, bem juntinho de ti agora, revivendo os momentos felizes que tive outrora. Quem me dera se eu pudesse estar, bem juntinho de ti. Quem me dera se eu pudesse estar, bem juntinho de ti. Quem me dera se eu pudesse estar. Quem me dera se eu pudesse estar. Quem me dera se eu pudesse estar, bem juntinho ainda.